A minha aluna tá rindo antes mesmo de começar a aula Eu falei pra ela que hoje a gente vai dirigir aqui num lugar que ela conhece Em ruas que ela conhece Se você já é inscrito no canal, você sabe o que eu sempre tô dizendo aqui Quando você dirige num lugar que você não conhece, você fica mais tenso Porque parece que você não sabe o que tá te esperando lá na frente, né? Você não sabe de que lado que vai vir uns carros, você se confunde Então por isso que hoje a gente vai ficar mais nos quarteirões aqui que você conhece Que assim vai ser melhor pra você, você vai ficar mais tranquilo Ou menos nervosa Show de bola, ó E outra, vai chegar uma hora que eu vou fazer um vídeo na garagem aqui E vocês vão ver como que a garagem é bem complicada, onde que ela quer aprender a manobrar ali Mas vamos lá Já ajustou tudo, porta, banco, retrovisor, cinto, esse aqui também? Sim Então vamos lá então É seta, marcha, freio de mão Isso Você andou em outro carro ou não? Não Tá Então vai soltando pra você achar o ponto de embreagem Tá Soltando pra você achar o ponto Eu acho que o banco ficou muito pra frente Só a terra, tá Oi? Ai 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 Ai, tem um carro aqui do lado Nossa Isso, agora é você mesmo A gente vai seguir direto, tá bom? Uma coisa que eu não sei fazer Aquele sinal ali É Você vê que ela já tá pensando no sinal que tá lá na frente Você também é assim, coloca aí nos comentários Eu não sei fazer a curva lá Eu quando... Nem de moto Isso é coisa de pessoa ansiosa Ela já tá pensando lá na frente A gente nem chegou lá na frente Sei lá, você vai mandar eu ir reto? Você vai mandar fazer o contorno ali? Não, a gente vai virar a linha Aqui, subindo No sinal a gente vai subir A gente vai parar E a gente vai procurar o ponto de embreagem Beleza Eu pensei que era o contrário Pra cá que eu não sei fazer Pra ali não, pra ali é mais difícil Ah, então não é coisa da minha cabeça não É difícil mesmo Segura aqui, ó Lá tá vendo? Tá fechado? Tá apertado? Aperta o embreagem, ó Segura Segura Segura, segura, segura Segura, segura Para ele Vê espaço pro pessoal passar lá Você tá vendo que tá apertado? Não, não Mas ele não sabe passar Tem que passar Não, mas aí ia ficar apertado pra você passar Ah, tá Melhor você parar antes Porque o sinal não tava fechado mesmo Isso, vamos lá no sinal Aí quando eu tava de moto De moto Eu entrava aqui e fazia Ia lá embaixo pra seguir Entendi É isso mesmo Lembra? Então vamos fazer o contrário Aperta a embreagem toda Assim já Vai mais pra frente Você tem que lembrar Que aí passa carro Isso Vamos deixar Segura ele Para ele Você já tá na faixa já Não Tem que deixar no ponto de embreagem Senão ele vai morrer Deixa no ponto de embreagem já Olha os pés dela aí, gente Deixa o ponto de embreagem ativado Perfeito Deixa ativado Deixa tremendo aqui, ó Deixa ativado o ponto Tá Deixa tremer mais Não Com o pé no freio Sem ele andar Deixa assim Aí, abrigo Solta o freio Vamos embora Isso Acelerando de leve Vamos lá Acelerar agora Vamos acelerar E vamos trocar a marcha Sabe o que eu tava percebendo? Quando a gente assiste os vídeos Toca pra quê? Já tô na segunda, não? Não, acelera Parece tão fácil Aí quando a gente pega o carro Trouxe parece mais difícil Acelera, acelera Por que isso? Porque lá você tá usando Só o sentido, né? Só a visão Dois sentidos E a audição, né? Aqui você tá fazendo Várias posições Vou chegar lá Vou chegar lá Vou tá sabendo tudo Fico 24 horas Assistindo o vídeo Ele tá com medo De te passar Acelera e vai pro meio da pista Isso Pronto Aí lá na frente Você volta aqui pro canto de novo Que a gente vai pra direita de novo Deixa o carro ir Deixa o nosso carro ir A gente vai pra direita de novo Tá bom? Tá Olha o pedal Que você vai apertar Aí Isso aí Isso aí Agora você vai achar o ponto de novo Achar o ponto de verdade Não, não deixa o carro andar Isso Por que eu tô falando Não deixa o carro andar, gente? Porque lá Ela tava em cima da faixa E aqui Ela já tá perto Da traseira do carro Por isso que eu tô falando Que não é pra deixar o carro andar É só pra achar o ponto Uma eternidade depois Aí, ó Abriu Tá vendo? Tira o pé do freio Acelerando de leve Acelerando mais E é a subida Tá vendo? Sua faixa Isso Aí Isso aí De novo Acelerando Vai trocando Vai trocando Isso Você falou assim Ah, mas É muito difícil É porque os primeiros minutos São os mais difíceis Teve até uma pessoa Que me mandou mensagem Falou assim Ah, mas eu perdi No começo da prova Porque o começo da prova É o que mais é prova Porque a pior parte É o começo Depois que a pessoa Já tá andando com o carro Difícil a pessoa Se desconcentrar No começo ali É que a pessoa Tá mais nervosa Nem falo No começo da prova O trem mil Agora é feio É, não é? No começo No começo da prova É pior É direto? É direto Aí abriu Do sorte Aí quando chegar lá na frente A gente vai voltar Lá naquele quarteirão Que a gente tava de novo Quando chegar lá no sinal Aceleram mais Aceleram mais Aceleram mais Isso, mantém ele indo A gente vai voltar Na Joaquim Nogueira de novo Ah, tá A gente não vai seguir reto Entendeu? Aí você se acostumar Pra você conseguir andar Com o carro aqui Pelo menos Que é a parte Onde mais você Se movimenta aqui Se você tiver dúvidas Coloca aí nos comentários A sua dúvida Que a gente vai fazer Nos vídeos aqui Você tá na sua faixa Jamil E ninguém vai E te empurrar não Você tá olhando Aí ninguém Você só vai olhar Se você for mudar Se a gente não vai mudar De faixa Não precisa ficar preocupado Engreagem Deixa o corredor livre Vem pra cá Que não tem motivo Pra você ficar aí Entendeu? Você olhar no seu retrovisor Achei que era a ambulância Você sempre deixa o corredor livre Pode vir a moto Pode vir a ambulância Você sempre deixa Uma brecha aí De corredor Ache o ponto Acelera 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 Isso Acelera 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 Isso Eu quero ligar a seta Lá já olha Vocês perceberam? Vem pra cá Vem Não vai nada Não vai nada lá Não vai nada lá Não vai nada lá Acelera Acelera E ele estava colado à toa, ele parou lá no banco Vamos entrar lá de novo, está chegando a entrada Aqui? É Está de terceira ainda Isso Para o que eu estou andando Esse está com o pé na embreagem Vai devagar, por causa do lado e pinto Você viu quando você fica com o pé na embreagem sem necessidade Como é que ele embala Vamos para lá, deixa a seta ali Isso, a pé na embreagem Na bicicleta Vai te atrapalhar lá Vai sempre assim, tudo aparece na hora Tudo aparece na sua hora Na sua vez Será que ele atravessa na rua porque o carro é adesivado ou porque ele sempre atravessa? Continua, tem o quebra-mola ali? Não, era noção de espaço aqui Ah, tá Então, está desenvolvendo Noção de espaço zero Isso Gente, vocês não têm noção Todo mundo está atravessando na frente do carro dela Isso Está verde, direto agora Desliga a seta Vai reto? Vai reto, fechou E agora? Primeiro Vou ficar narrando É isso aí Primeira e ponto Na sua prova você também narrou? Narrei prova toda Eu narrei e acho Acho que no primeiro vídeo você contou isso Contei O examinador falou alguma coisa? Não falou nada não Ficou quieto E falou só para mim Meu pé estava Lá no podcast eu contei essa história do pare Eu vi Você viu? Você sabe que ele estava falando de mim Eu estava no serviço da hora, né? Porque eu fiquei toda procurando Eu participei do podcast Eu deixei até no mural do canal o link aí, gente Aí Eu estava no serviço olhando Ouvindo Ouvindo tal E vendo o meu computador ligado Aí daqui a pouco eu entrava Saía porque eu estava fazendo umas coisas Aí daqui a pouco eu sentei Aí você falou Minha aluna, não sei o que, não sei o que Tinha uma paciente na frente Eu comecei a ficar vermelha Tá falando de mim Tá falando de mim Ficou toda vermelha O roxo ficou quente Não riu que me acabei Vai reto? Vai abri, vai abri Tá reto Não, vai reto A gente vai reto Devagarzinho por causa dele Aí Tá olhando para os lados, tá bom? Nunca confia não Porque alguém pode avançar o sinal Tá É direto É porque a sua história Que é a história dela Não sei se vocês assistiram o primeiro vídeo Mas eu vou criar a playlist dela aí Tá bom? Ela 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 Um exame dela Ela perdeu Porque o examinador mandou ela aí Falou Pode ir no cruzamento Sendo que a decisão Tinha que partir dela E não no examinador Quanto mais calado O examinador ficar Melhor para o aluno Rafael não está confiando em mim Vai achar que vai bater no retrovisor Não, buraco Eu estou no buraco Aí O que eu tinha dito Que teve um aluno meu Que perguntou Posso ir? O examinador falou Não sei Você que está dirigindo Que é a resposta certa O certo é o examinador não opinar Deixar o aluno decidir sozinho Vai pegar a pista lá na frente Isso Aí nós vamos voltar lá Para São Cristóvão de novo Tá vendo? Como ela conhece as ruas Ela sabe onde a rua vai dar Ela sabe que essa rua aqui Vai dar lá na pista Aí é diferente a forma como ela interage Na última aula Como eu entrei em muita rua Que ela não conhecia Ela queria parar o carro toda hora Queria fazer umas coisas mirabolantes Não está entendendo nada Só estava indo Você estava igual a minha amiga Só fui Só obedeci Não sabia nem para onde Aqui não precisa dar seta não Precisa? Só tem coisa para lá Precisa não Precisa você tomar cuidado Com o trânsito aí Aí vai tendo visão Aí só a chance Isso 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 Se envolver de novo Outra coisa também Que a gente está no feriado Por isso que o trânsito também está bem Bem mais tranquilo, né? Uhum Porque naquele dia Está bem diferente Sem mineiro? Às vezes minerada no trânsito aí Que será, né? Sem mineiro Acho que a minha cidade é deles É Feriadão fica cheio Você Por que eu estou tocando nesse assunto? Você escolheu um dia tranquilo Um horário tranquilo Para você poder treinar É Você pegar o carro e sair no pior horário No horário de pico Num trânsito muito movimentado É claro que você vai Que isso? Fica aqui Sei lá para o senhor nem ir Não, mas você tem que ficar aqui Olha isso lá Você tem que confiar que ele vai parar Infelizmente Eu vou um susto, né? Sabe o que você faz? Vai freando agora e vai reduzindo a marcha Olha ele aí O seu canto é esse aqui Fica fácil para você Porque se a gente já vai para o seu pistola mesmo Cuidado com ele Rotatório Outra coisa que não sei fazer É isso Na verdade a gente não sabe nada A gente só sabe passar na prova Acelera Agora não dá mais Não, não vai parar não Vamos continuar andando Aí, ó Isso, acelera Aí Você não estava confiando que dava tempo Eu não Eu não tenho essa Noção da profundidade Do retrovisão Mas com o tempo você vai passar a tempo Você achou que ele ia acelerar? Aquele carro lá? É ele Eu achei que ele ia junto Acho o ponto agora Olha para o sinal Olha para o sinal Vai entrar Quase que ele está Indireto Isso Se liga a seda já Olha Está te pedindo outra marcha Fiquei nervosa agora E o meu pé não está ficando Coisa igual você ensinou Ele está voando Está me desobedecendo Ele levanta o calcanhar um pouquinho Aí Isso que eu estou falando A gente assiste de um jeito Na hora de fazer mais outro Seu pé está com vida Seu pé está o que? Flutuando assim? Está flutuando Eu estou querendo que ele fique agarrado Lá no chão O calcanhar no chão E ele não está ficando Gente, ela pegou o sinal verde de novo É muita sorte Dizem que tem uma lei, né? Quando você pega um vermelho Todos os outros são vermelhos Sim, aqui em Cabo Frio Você pegar um vermelho Eu não sei o cara que programou isso aqui Mas você pega um Você pega todos vermelhos Porque não dá tempo de chegar lá E ele está verde Se você está atrasado Já era Já era Está mais tranquilo do que no começo da aula? Estou Estou com o ombro tenso Eu estou com o normal Sabe o que você está fazendo muito? Você está fazendo assim Trocando as mãos Você tem que tentar Achar uma posição legal Deve ser nervoso É, achar uma posição legal E relaxar o cotovelo Deixar ele apontado para baixo Ou é nervoso Eu estou achando que estou dirigindo muito Porque estou no pedaço que eu conheço Lembra, a gente vai entrar no mesmo lugar, tá? Tá Então vai, acerta Então vai, acerta É faixa de conflito Você não pode parar seu carro ali no meio Se o trânsito para ali Você tem que aguardar Você não pode ir ali para o meio Se o trânsito está travado Mas não tinha então o negócio amarelo ali? Não tinha Não tinha Então tudo agora Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários, hein, gente Lembrando que aqui no cantinho Vou tentar deixar nesse cantinho aqui Tem um fórmula da aprovação Passo a passo que eu criei Para ajudar você a passar no seu exemplo O link está aqui na descrição Vamos testar o ponto Solta o freio Para ver se ele anda Solta o freio Ele tem que andar mesmo Isso O próximo sinal que vai abrir Vai ser o nosso Quando você é um dos primeiros carros Você sempre já vai esperar Com o ponto de embreagem ativado, tá? Fica mais fácil Mais fácil de você sair com o carro Deixa eu vibrar mais um pouquinho o volante, ó Aí Mais do que isso ele vai morrer É então Eu estou todo tremendo É o carro que está tremendo Olha o piscinal, ó Ele vai abrir e você vai soltar o freio, ó Três dias depois Nervoso Solta o freio Aí Vem para cá, ó Agora dessa vez a gente vai direto Certo? Certo? Tu vai entrar aqui, não Não Por que eu estou treinando com ela nessa pista aqui, gente? Porque isso aqui Num dia normal Tem que ir e voltar na faixa várias vezes Porque é muito carro parado no local proibido Muita gente manobrando É caminhão Por isso que eu estou treinando ela aqui Para ela se acostumar com isso aqui Se ela não conseguir andar aqui Ela não consegue nem sair de casa Por isso que ela tem que treinar Por isso que ela tem que conseguir sair daqui, entendeu? Treinar nessas ruas aqui, ó Eu sei que tem algumas pessoas que estão me assistindo Que assim Tem gente que mora no prédio Tipo, ela sai do prédio Ela já está no Avenida do Movimentado Para essas pessoas É muito difícil ela dirigir Porque ela já sai Ela já está no movimento Que é um pouco parecido com o seu caso, entendeu? Você não sai num bairro assim Tranquilo Aquele bairro de família Aquela coisa bem Não Você já sai Você já está no movimento Freia mais Está rápido E solta Viu como é que o ônibus entrou? Então para essas pessoas É um pouquinho mais complicado Aqui na descrição Continua indo aqui Na sua faixa Isso Continua Nessa faixa aqui Porque do seu lado tem carro E para você que tem carro O carro está parado aí na garagem Você já é habilitado Habilitada Crie um passo a passo Dirigindo sem medo Destravando a direção Está aqui na descrição É um ano de acesso às aulas em vídeo São métodos práticos Para você treinar aí Começar a ir Com o carro parado Até você conseguir Dirigir o carro Tá bom? O link está aqui na descrição Agora se você mora Num lugar muito movimentado Alguém vai ter que pegar o carro Levar para um lugar tranquilo Para você começar os seus treinos Dificilmente você vai conseguir Sair da garagem E dirigir num lugar muito movimentado Vai freando Olha o quebra-mola O que você está olhando para o lado Olhando Não, que eu ia falar um negócio Aperta a embreagem Para a segunda Com força Aí Vão Acelera Não é para você que ele buzinou É para o carro Ele buzinou? Não escutei não Mas o Rafael estava falando aí De garagem Maridos Levem suas esposas Para treinar Porque às vezes Não dá para tirar o carro Da garagem Exatamente Eu tenho um carro na garagem Só que sua garagem é um L Misturado com a letra Z Misturado com a Segue Vai seguindo Eu ia parar Vamos voltar para o seu Cristóvão Eu fiz Continua indo Vai num ritmo só Se você apertar o acelerador até o fundo Eu estou Acho que eu estou É porque você apertou até o fundo Foi, não foi? Fica aqui nesse canto Porque aí do teu lado tem o carro Poxa, cheguei Falei dos maridos Me desconcentrou Esse negócio aí A garagem Dela É Começa reto Aí vira um Z Depois vira um Y Entendeu? Então uma coisa assim De frente já é difícil Manobrar Imagina de R Ou seja É isso Só treino em pensamento E convite o Rafael Então Você precisa de ajuda de alguém Não brigue com seu marido Porque você vai precisar dele Precisa de ajuda de alguém Para poder tirar o carro Para você Levar para um lugar tranquilo Para você E se acostumar Com o carro Dificilmente Você vai conseguir tirar o carro E já ir para um lugar Já movimentado Principalmente na garagem Se a garagem For uma garagem Apertada Vai ficar mais difícil ainda É o que eu sempre digo A pessoa planeja a casa todinha Mas a garagem Muitas vezes a pessoa não planeja Porque as vezes a pessoa Começa a vida dela Mas ela não tem carro ainda É É É Solta Soltou Vem para cá Cuidado com ele Viu? Deu rápido? Deu rápido Aperta em pré-ágio Aperta em segundo Solta Para ver Solta Agora que a marcha entrou Não consigo entender Se não vai direito Não Estava no meio do caminho A marcha Acelera agora Vamos colocar a marcha de novo Você tem que puxar Até embaixo Você puxou e parou Um pouco depois do meio Até eu achei que estava certo Mas não estava Puxa para a segunda agora Puxa Até aqui Até você sentir que ela parou Qual a marcha agora? Fala É Por causa da escola Eu falava Eu senti dor no cotovelo Eu achei que isso Vai fazer mais associações Do louco Mas você está certa Puxa no canto aqui Para você ter certeza Que ela entrou Quando eu senti dor no cotovelo Ela entrou Vê que ela já achou O ponto de embreagem Só que ela não é O primeiro carro Solta o freio Solta o freio Já abriu Só que ela não é O primeiro carro Então dava para ela guardar Com o carro em neutro Só que ela não vai fazer isso Porque ela está aprendendo Ainda a sair com o carro Então se ela tivesse que Colocar a marcha Achar o ponto Ela ia ficar mais tensa Porque ia demorar Até ela fazer isso tudo Por isso que ela já guardou Com a marcha Engatada Você percebeu que até agora Você não deixou o carro Estancar e morrer E eu falei Agora vai dar tudo errado Não pode falar Você não pode elogiar Se você elogiar o aluno O aluno capota o carro E prende Em nome de Jesus Quer ver que só porque eu falei Chegar lá na frente Vai acontecer Sinal aberto Sinal ainda está tudo aberto Ainda Ela tem sorte Quem que você achou Mais difícil Nesse trecho aqui Que a gente andou Já respirou Respirei Eu não achei muito difícil Está ficando mais movimentado Está vendo Eu não achei muito difícil Porque é um trecho Que eu estou acostumada Viu Que eu falei Quando você Sabe o sentido das ruas É Se você me mandasse Fazer a rotatória Lá em cima Eu ia falar Que é a rotatória Porque eu não sei Fazer a rotatória Mas assim está mais tranquilo Ou seja Quando você dirige Em ruas que você conhece Mesmo que você Só andou a pé nelas Fica mais tranquilo É isso aí Por isso que vocês tem que Procurar treinar Em ruas que vocês conhecem Vamos sinalizar Já de uma vez Já fechou Olha o pé dela aí Ela já apertou a embreagem Para o carro não morrer Isso E agora Lembrando Se você tem dúvida Coloca aí nos comentários Que é com a sua dúvida Que a gente faz O próximo vídeo Acho o ponto Vamos ver se carro vai andar Olha os pés dela Aí no vídeo Olha ela soltando o freio Solta o freio Jamil Para o pessoal ver Vou deixar a rede social dela Aqui na descrição Vamos ver se o pessoal Adivinha a profissão dela Tem essa brincadeira A pessoa olha Aí você Olha assim Eu acho que ela é Vai lá na rede social dela Que vocês vão descobrir Vai lá Dá um oi para ela Fala Eu estou vendo o seu vídeo Vai lá E lembrando Para você que quer fazer A aula presencial com a gente Aqui na região dos lagos O link também está aqui Na descrição O link do Fórmula da Aprovação Está aqui no cantinho Tá certo E eu te vejo Na próxima vídeo aula Aqui no canal Tá bom Um abração e Tchau tchau Viu que o meu canal já sai já Ó Entra lá no Fórmula da Aprovação O passo a passo Que eu criei Para ajudar você A passar no Sopro Você também tem acesso No WhatsApp Para você tirar Todas as suas dúvidas Te vejo na próxima vídeo aula Da Jamil aqui Fui